O mar está sorrindo De longe Gente de espuma Lábios de céu Meu coração atento Vou te entregar Uma infantil doçura No silencioso porto do sol É tarde que diz É lua que diz É tarde que diz Tenho sede de sombra É lua que diz Tenho sede de estrelas É tarde que diz Tenho sede de sombra Adormeceu Encantada Nesta noite É tarde que diz É tarde que diz É lua que diz É tarde que diz É tarde que diz Tenho sede de sombra Tchau, tchau Tchau, tchau O mar está sorrindo de noite Gente de espuma, lábios de céu Meu coração atento, vou te entregar Uma infantil doçura No silencioso pouco do sol Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau